Se vocês amigos ainda não sabem que tive na vida uma mulher amada E aos vinte anos já faz mais ou menos que ela deixou minha honesta morada E naquele tempo que ainda era jovem era um botão de flor bobiçada Porém eu fiz tudo pra vê-la feliz, mas meus sacrifícios não valeram nada Eu fiz de tudo pra viver ao teu lado, mas disse-me adeus e seguiu outra estrada É mesmo assim, o castigo demora mais bem O mal que pedes para mim Hoje está recebendo Também Por ter sido bela aquela mulher Sempre aparecia algum sedutor Cheia de orgulho e muita vaidade Vivia enjeitando propostas de amor E agora está velha e muito abatida Ninguém mais quer ser teu conquistador E quantas vezes eu a vi chorando Pedindo em voz alta pra nosso senhor Fim de meus dias de existência Eu não suporto sofrer tanta dor É mesmo assim O castigo demora mais bem O mal que fez para mim Hoje está recebendo Também O mal que fez para mim O mal que fez para mim Obrigado.